As vítimas foram identificadas como Ronilson dos Santos, de 28 anos, e Carlos Orestes Manuel Júnior, de 37. O crime aconteceu no pátio desta residência, no bairro Matias Velho, em Canoas. Uma das vítimas de 37 anos já tinha antecedentes por roubo qualificado, pelo menos por duas vezes, além de organização criminosa. A segunda vítima, de 28 anos, não tinha antecedentes policiais. Mas, entretanto, pelo que se verificamos ali no local do crime, trata-se de uma execução. A vítima que morava naquela residência lá estava há pouco tempo, se mudou para cá não há muito tempo. Então, acredita-se que seja acerto de contas aí entre faccionados. A filha de uma das vítimas estava na casa e também foi atingida. A adolescente, de 14 anos, foi levada ao hospital para atendimento. E a menina, conversamos com ela, né, ela estava relativamente bem, sedada, né, e conseguimos ali também algumas informações com relação à dinâmica do crime. Sabemos que é uma pistola, 9 milímetros, né, foram diversas cápsulas encontradas no local. O que chamou a atenção dos policiais foi a quantidade de tiros. Uma das vítimas foi atingida com 15 disparos, a outra com 8, num forte indicativo de que os dois eram os alvos dos criminosos. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao hospital de pronto-socorro de Canoas, mas não resistiram. O atirador estava em um carro de cor escura. A polícia procura por imagens de câmeras de monitoramento que possam auxiliar na identificação dos suspeitos. Estamos seguindo uma linha de que a execução era para ambos, né. Então, a partir disso, nós estamos buscando aí as informações necessárias com relação às duas vítimas para poder montar esse quebra-cabeça aí que se formou.